O Supremo Tribunal Federal confirmou que um réu condenado em segunda instância pode sim ser preso antes de ter todos os recursos julgados. A decisão vale para todos os tribunais do país. O relator, ministro Teoriza Vaz, que voltou a afirmar que a decisão não traz prejuízo à presunção de inocência e que é na segunda instância que eventuais dúvidas e detalhes dos julgamentos são reexaminados. Por seis votos a quatro, os ministros entenderam que a decisão tomada pela própria corte no mês passado se estenderá a todos os casos no país. Agora, os réus que forem condenados em segunda instância já podem cumprir prisão provisória antes mesmo da última etapa de recurso, conhecida como trânsito em julgado.